Música Nesta quarta-feira, os parlamentares analisaram a proposta do deputado Júlio Rocha que pode acelerar a concessão de benefícios para pessoas com deficiência. O projeto determina que o laudo médico exigido para a emissão da carteira de identidade diferenciada deve ser arquivado pelo DETRAN junto ao processo de identificação dessa parcela da população. O texto complementa uma lei em vigor que autoriza o governo a implementar o documento diferenciado para as pessoas com deficiência. O texto aprovado segue agora para sanção ou veto do governador. Pode ser criado um programa para incentivar a instalação de telhados verdes em edificações públicas e privadas do Estado. O projeto do deputado Carlos Mink prevê a criação de telhados ecológicos cobertos por vegetação e plantas que ajudam a reduzir a temperatura e a aumentar a umidade relativa do ar, proporcionando bem-estar e qualidade de vida nas cidades. Segundo o texto, os incentivos podem ir desde linhas especiais de crédito, tratamento tributário diferenciado, certificações ambientais, promoção de parcerias público-privadas até a concessão de prêmios pelo poder público. O projeto recebeu uma emenda e retorna às comissões técnicas. O telhado verde absorve carbono. Além disso, torna a temperatura das casas mais amena. Aí você gasta menos ar-condicionado. O ar-condicionado também demanda energia e também emite. Então é tudo de bom. Uma cidade mais bonita, uma casa mais fresca, um clima agradece que a gente está emitindo menos. E claro, isso tem que ser uma política junto com as prefeituras, que é o uso do solo. Também as pessoas. Muitas vezes uma pessoa vê o mundo desabar, chuvarada, seca, ciclone, pergunta o que eu posso fazer. As pessoas podem fazer algumas coisas, reciclar o lixo, telhado verde, plantar árvore, andar de bicicleta. Então vai para o rol do que eu posso fazer para combater essas desgraças que o planeta está mostrando. Além desses projetos, também foram discutidas e aprovadas propostas que incluem no calendário oficial do Estado o dia de combate ao tráfico humano e a semana estadual de segurança nas escolas. As matérias são dos deputados Marcelo Dino e Zeidã. Já o Teatro Vila Lobos, o projeto Música no Museu e a Dança do Passinho ganharam os títulos de Patrimônio Histórico e Cultural Imaterial do Estado do Rio. As propostas são dos deputados Élica Taquimoto, Atila Nunes e Verônica Lima. Tchau, 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 tchau Obrigado.